E agora a gente vai jogar um dos jogos mais controversos do lançamento do Wii U, né Daniel? FIFA 13. Ele é igual ao FIFA 12, é isso. É bizarro, é bizarro. Eles fazem isso com o Vita, com o 3DS, mas eles superaram todas as... As expectativas. A galera esperando que, pô, custava ser um port do FIFA 13 de Xbox, Play e PC, cara. E é ridículo, assim, o que os caras fizeram foi... Não, foi... Porque ele saiu pelo preço cheio. Não é que nem outros jogos que foram... Saíram por um preço em... Exhibition. Porra, Arthur. E ele saiu pelo preço cheio. Eu vou vir aqui. Vamos jogar Barça contra Real mesmo? Não, pegar Real. Vamos fazer um clássico brasileiro. Vamos fazer um clássico brasileiro, vai. Tá. Vai estar com o time tudo desatualizado. É. Só não pode jogar com o Fluminense, senão entra com... Com recurso, é. Com recurso e anula... Ah, pegar o Mengão, né, cara? Olha o português aí, que bonito. Então, eu vou pegar o Vasco. Vasco não é... Não tá licenciado o Vasco? É, não. Vamos pegar dois licenciados, né? O Tenso, isso tem pouco time licenciado nessa versão. É logo, cara. O Palmeiras. Ah, vamos de Santos, então, né? Em homenagem ao Rob. E o Robinho, né? Oh, meu, eu tenho que vestir a camisa, meu. É... Pô, esse time aí é bom, hein, cara, do Flamengo. Gostei. Agora não sei nem qual que chuta, cara. Tá, eu tô no... É o... É o... É o... É o A que chuta, eu acho. Pô, não. É o A que chuta, por padrão, é. É. Que no Xbox é o P. E não começa o jogo? Ele tá carregando, é? Ele tá carregando. Aí, agora vai. Aí sim. Assim, mas, no geral, a apresentação do jogo é ok. Só que eu acho que é engraçado como a EA tomou esse jogo aqui, como termômetro pra lançar o 14 ou não no Wii U. É, eu acho que foi, mas... E como ele não vendeu nada... Mas o FIFA 13 já tava pronto, cara. Era só lançar o porte. Sim. E é engraçado, porque, tipo, esse aqui não vendeu nada por motivos óbvios. Daí, logo, eles não lançaram o de Wii U. Então você fala... Ah, vocês não... Cuidado com os carrinhos aí, mano. É, você é expulso já. É, dá pra desarmar com o B e acho que o Y. Pô, você é mó bom, cara. Não, não é possível isso, cara. Eu fiz tua camisa, meu. Mas, cara, é... Você acha que é o melhor FIFA? Ai, cacete. 13 ou 14? Então, é... Ou 12, né? Infelizmente, eu não joguei o 14. Eu não joguei o 14 e eu tô tentando fazer gol humilhando. E eu vou acabar tomando um gol idiota. Porque é só o que acontece. E olha que eu não sei jogar. Mas, então, eu não joguei o 14, infelizmente. É... Dizem que o 14 tá muito bom. Tá, eu gostei. Até eu gostei da demo, cara. Joguei no Xbox One. E você não é fã de... Não sou fã, gostei mesmo, cara. E peguei o 14 de iPad também, que é free to play. Nossa, mas o de iPad é tosco, né, cara? Você pode jogar, tipo, 5 partidas que você não escolhe os times por semana. Nossa. Aí você pode jogar Ultimate Team também, aí você pode jogar. Mas não te incomoda um pouco esse falso free to play aí? Que te deixa o jogo todo manco? Não, você pode jogar. Mas com um monte de restrições, né? Restrições, é. Me incomoda um pouco. Esse negócio de jogar 6 partidas por semana, eles pegam partidas que realmente vão correr naquela semana, sabe? Ela pega aquela janela naquela... É. Então tem várias de... Tem inglês. Aí quando não tem nada, acho que eles inventam. Amigos do Washington contra... Amigos do Bebeto. Contra os amigos do Ronaldo e... Aí Ultimate Team dá pra fazer. Sei lá, um dia a gente tem que fazer um review, porque o jogo tá gostosinho de jogar, assim. Tá legal, cara. Tem saída de HDMI no... No iPad? No iPad tem. Tem que comprar um cabo que a Apple do Brasil vende por, tipo, 300 reais. Isso que me... Mas dá pra ligar no HDMI sim, cara. Vou comprar um cabo no Joke Extreme. É, melhor. É mais honesto. Porque tem bastante jogo de iPad legal que dá pra fazer. Não só de esporte, né? É, e a galera de vez em quando pergunta pra gente. Jogos da SEGA. Sai o... O Sonic 2 HD tá muito legal, cara. E tem a fase extra, né, cara? Do Hidden Palace. E é realmente uma fase escondida, cara. Você tem que descobrir ela. Sério, né? Que eles botaram. É na Mystic Cave, você cai num buraco lá e acha... Ô, que louco isso. A fase do Hidden Palace, que tem chefão, tem a fase completa mesmo. Porque ela tava quase pronta, né? Tava quase pronta e tava... E dava pra acessar no cartucho, né? Só faltava fazer playtest mesmo. Em GameShark. Mas era limitadíssimo, assim. Você não podia terminar a fase, por exemplo. Aham. Mas, cara... Eu sei que quando eu vi isso, eu falei... SEGA mandou bem. Tinha três ou quatro fases, né? Inacabadas. Não, mas é que oficialmente, que tava no cartucho mesmo, era essa, que ficou famosa. Eles deviam ter mais, né? Não, então, porque ontem mesmo eu tava assistindo daqueles digital games e os caras tavam mostrando que tem outras. Só que algumas faltam textura, tão bem inacabadas. É, não dá pra jogar, é. Assim, você tem a fase pronta, mas falta quase tudo. É. Agora, eu tava lendo uma matéria legal sobre o que levam os produtores a tirarem uma fase quase pronta do jogo final. Aham. O exemplo era o da fase... É... Do mapa multiplayer Citadel, do GoldenEye de Nintendo 64. Ah, o famoso, não é? É. E aí, eles falaram assim, cara, é porque todos os outros mapas eram melhores que ele. Aham. É simples assim, cara. Os caras terem que desistem, cara. E muitas vezes acontece que os caras, eles criam uma fase pra testar mecânicas, e ela fica lotada de coisa. Mas num... Porque eu lembro que o... Eu acho que a própria Citadel, né? Ela misturava mecânica de várias fases. Tinha o... Rampas, né? É, então. E coisas que não tinha em nenhuma outra fase, assim, daquele jeito. E... E os caras usavam a fase como um grande protótipo pra testar tudo. Ah! Toma! Nossa, cacete. Nossa, eu tô só aqui... Ô, juiz. Ô, professor. É, professor. Ô, professor. É, ele deu, né? Ele deu, né? Mas, então, a... Que eu lembro de ver uma entrevista, eu acho que o próprio Grant Kirkhope, que era o cara que fez a trilha sonora da fase... Foi sensacional esse... E que ele falou que nessa fase eles testaram várias coisas de própria trilha sonora e efeito sonoro. Porque ela tinha ambiente aberto, ambiente fechado, e tinha o reverb que tocava no ambiente aberto, esse tipo de coisa, né? Que às vezes... E às vezes eles se meio que deixam lá porque... Porque é mais fácil deixar do que... Às vezes você tira e quebra o código do jogo. Tem uns lances legais sobre eles deixarem coisa no... Teve uma revista... Sabe a... Oficial Xbox Magazine? Sim. Ela vinha com demos, né? Todo... Todo mês ela vinha com um disco com algumas demos. E era assim, é uma coisa que, assim, quando saiu o Xbox 360... Olha eu tomando um gol. Não! Ah, cacete. E em 2005... Era legal porque não era todo mundo que tinha a banda larga pra baixar, então se for uma revista que vem com 5, 6 demos... Pô, eu tenho vários desses discos aí que eu ganhei quando eu tropei na ROX, cara. Mas assim, é... vinha com várias demos. Pô, era legal. Tinha demo de jogo não lançado, coisa assim? Não, tinha a demo de um jogo... Era um puzzle que não saiu no ocidente. Chegou a vir numa. Mas a demo veio em inglês, assim. Ou seja, o jogo chegou... Os caras desistiram na última hora de fazer o jogo. Eles começaram a localizar e desencanaram. E teve uma que é o caso mais clássico, que é do Capcom vs SNK 2. mas esse era de Xbox One. Ah, tá. Que a official Xbox era... Tinha na época do Xbox One. E veio o jogo completo, cara. No disco. Sério? É. Nossa. Veio o jogo completo e mais umas demos. Mas por acidente ou de propósito? Por acidente. Porque a Capcom mandou provavelmente a build errada pra eles. Deve ter mandado a build errada. E eles só pensaram no disco, né? Na hora de fazer o disco veio ver o jogo completo. É uma coisa ridícula. E assim, o jogo completo ele tem, vai... 600 Mega. É, ele não é tão grande. Que era a Capcom vs SNK de Xbox One. Sim. E veio o jogo completo. Era um caso muito clássico. Todo mundo ficou feliz na época. Óbvio, né? Você compra uma revista de 7 dólares e vem o jogo completo. E... E não tem nem como eles fazerem recall a revista. E era na época do lançamento, mais ou menos. Porque a revista sempre traz os demos dos jogos que estão saindo, né? Uhum. Então era um bagulho... Nossa. Que muito louco isso. Eu tenho a... algumas da Xbox 360. Por exemplo, a edição do Splinter Cell Conviction que nunca foi lançado. Lembra que ele que era pra ter saído em 2007? Ah, pra Xbox One. Que o... Que era o... Não, não. Pro Xbox 360 já que era o... o Sam Fisher Mendigo. Ah, mas depois eles mudaram. Então, que daí virou o Sam Fisher que foi lançado no jogo pra valer. Que era o Sam Fisher barbudinho, pegador. É, então. Tinha o Mendigo e era ele cabeludo e tal. Era bem diferente. E só que o jogo... Veio do Snake, né? O Sam Fisher Snake. Só que era o jogo que ia ter várias mecânicas que depois acabaram sendo usadas pelo... Assassin's Creed. Ah. Tipo, se misturar na multidão. daí o Ubisoft cancelou o jogo por causa disso. Só que como tinha um acordo com a Microsoft tinha que lançar de qualquer jeito. Então eles fizeram outro. Ah, pode crer. E eu tenho essa edição, cara. E procura... Se você for procurar o Ubisoft tirou quase tudo isso do ar, cara. As imagens. Tudo sumiu. Eles pediram pra um monte de site tirar. É difícil de achar até em IGN, GameSpot e tal. Porque os caras tiraram. Eles fingem que esse jogo nunca existiu. É, foda isso. E esse... E na minha opinião esse... Splinter Cell prometia muito mais do que o que saiu. Esse negócio de contrato é complicado, né? Você sabe o que aconteceu com o Resident Evil, né? Com o 4? O 3. Ah, tá. Ah, é porque o Code Veronica, né? Que ia ser o... O Code Veronica ia ser o Resident Evil mesmo, o novo. E que era pra ser... Ah, o Resident Evil 3. Pra Dreamcast exclusivo. Só que o acordo da Sony previa que eles tinham que ter Resident Evil numerados, né? Aham. 1, 2, 3... A série principal tinha que sair pra ele. Então, assim, lançaram o 3, que é meio que um jogo mais fraco, meio que um side story, praticamente, né? É, que ele é tipo um DLC de hoje em dia, né? Ele é curtinho, né? Um jogo curto, é meio side story e o verdadeiro saiu como o Code Veronica. Só que na época a galera vendo achou que era o contrário, né? O Code Veronica era meio que um side story e não é. É verdadeira a continuação. Tanto é que eles acabaram mudando a história da série inteira por causa disso, né? No 4. E o 3 é o side story, mas saiu como o 3, porque é um jogo até meio feito às pressas, não é tão legal. Ah, sim. Ele reutiliza um monte de coisa do 2. É. Neymar. Aí sim. Porra, Neymar. Esse jogo dá uns slows, né, cara? Acho que não dá isso no Xbox, né? Esse port tá todo meio vagabundão, né? Cacete! Não, cacete de agulha. Não, o Felipe, cara. Encontrei na Chascaria uma vez, cara. Grande Felipe. No Montana Grill, ali na Juscelino, cara. O Montana Grill é o que é o do Zezé de Camargo, sei lá o quê. É, do Titãozinho Chororó. É, eu confundo as duplas sertanejas, desculpa. Com todo respeito aos fãs de sertanejo. É, pô, encontrei ele, tava lá, cara. Tava ele e uma loira. Não sei se é mulher dele ou se é outra. Se fosse o goleiro Bruno ia ser preocupante, né? É, não, mas aí... Pô, tava lá o Felipe comendo lá uma carne, tava lá comendo uma carne, ficou de boa. Pô, vocês têm muito em comum já, hein? A gente tem muito em comum, a gente tava comendo uma carne e tava no Montana, velho. Mas é da época que ele era do Corinthians ou ele já era do Flamengo? Não, isso foi, tipo, faz uns dois meses, cara. Nossa. Recente, cara. O Flamengo não joga mais, cara? Ele não tá no Flamengo. O Flamengo não joga mais, cara. Tá no Flamengo, é. Isso foi, acho que em... Pô, foi em setembro de 2013, né? Pra quem tá vendo esse vídeo em... No futuro? Em 2025, sei lá. Coisa que pode acontecer. Pode acontecer, é. Se o YouTube não... Não, se for pensar, tem vídeo no YouTube que é de 2005, cara. Não, mas engraçado é vídeo de 2005 e os caras fazendo comentários assim, ah, isso daí já aconteceu. É óbvio que já aconteceu. Não, é vídeo de 2005, pô. São... Vou fazer nove anos aí, cara. Os caras dez anos no futuro aí. Sabe? Tá acabando... Vai, eu tenho que... Eu não quero ir pros acréscimos, eu tenho que fazer um gol nessa porra. É, não. Esse vídeo tem que acabar logo, cara. Não pode ficar enrolando. Ainda mais que tá uma partida feia, né? O bate-papo tá... Mas, pô, jogar no... Gamepad é legal, hein? A câmera do Gamepad é meio... A TV Camera do FIFA 98, né, cara? É. Que ela é um pouquinho diferente. Mas eu achei meio ruim porque ela não tem menus, cara. Você não tem o modo pra jogar só no Gamepad. Então, quando você tá jogando sozinho, às vezes você quer jogar deitadão na cama, tipo, sem ter que saco de ligar TV e tal, você não pode. Não? Porque você não consegue ler os menus pelo Gamepad. É um pé no saco. Assim, no geral, esse jogo é bem ruim. Eu só tenho ele por um motivo. Qual? Porque eu estava viajando e ele tava numa promoção, compre um jogo, leve o outro por metade do preço. Ah! E ele já estava custando metade do preço porque ele não tinha vendido quase nada. Eu perguntei pro cara da loja da Toys R Us, eu perguntei, tá vendendo bem esse jogo? Ele falou, eu acho que é um dos piores jogos que já vendeu na nossa história. É, você quer vender um FIFA meio ruim nos Estados Unidos. Exatamente. Daí ele tava 30 dólares, daí eu paguei 50% do valor por ele, por 15 dólares. Aí sim. Mesmo assim foi caro. Ah, sim. Mas eu comprei mais pra fazer vídeo dele. Ou seja, a gente comprou esse jogo pra vocês. Ah, merda. Toma! 1-0. Ah, droga. Grande Wagner Lovinha. Não é o Lovinha, né? Só pra você ver como tá... É velho esse jogo, porque ele já voltou pra Rússia. Wagner Apple. Tá com o cabelo azul de novo lá. Aí sim. Eu gosto do Wagner Lovinha. Eu diria que esse jogo ainda é melhor do que o PES... Ah... Não, eu prefiro o FIFA, cara, do que o PES. Não gosto muito de PES, não. Não, mas o PES tá muito ruim, cara. O último que eu joguei foi o 13. Eu achei que sempre foi ruim. Acho que a única época que o PES era melhor era na época que era assim, o Winnie 11 mesmo, era tipo o Winnie 11 5, 6. Mas, cara, mesmo assim, o International era melhor nessa época. Os odiadores vão odiar, mas o Winnie 11 nunca foi um jogo bom. Ah. Mas, por exemplo, FIFA 2000 ou o Winnie 11 4? Então, International Superstar Soccer 2000. Ah, é. Verdade. Genesis T4 rodando em 16 por 9, hein? Pô, tem essa opção, né? Com expansão de memória com 12 frames por segundo. É. Aí sim. Pô, é sério, eu gostava muito do Internacional Superstar. E o foda assim, cara, eu que não manjo de futebol, o FIFA, ele começou poligonal já. Porque o FIFA 94, que não se chama FIFA 94, que era só o FIFA International Soccer, saiu pra 3DO. Poligonal. Aí saiu uma matéria no Tech Tudo, naquele ótimo site lá da Google. De altíssima qualidade, onde os redatores recebem 15 reais por matéria. O FIFA 97, a série conheceu os gráficos poligonais. Nossa. Uma bosta. Desde o 95 de 32X, tinha também. Puta que pariu. E o 96 de Saturn, 32 bits. É o que eu sempre falo, cara. Sempre que eu vejo alguém postando coisas do Tech Tudo, não acredite, porque o cara que tá escrevendo aí, ele não recebe grana pra pagar a luz que ele gastou com o computador. Sim. O Tech Tudo é uma bosta. Porra, falei. E ninguém vai ter coragem de falar isso, porque todo mundo tem rabo preso nessa média de games. Não, fim de jogo, acabou. E você ganhou. E fim de papo. Fim de papo.